Olá criaturinhas, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal Divinas, eu sou a Rá, se eu sou por mais aqui no canal, muito prazer, seja muito bem-vindo, bem-vinda, e se você ainda não é inscrito ou inscrita, já se inscreve aqui pra não perder os próximos vídeos, tá? E hoje eu tô aqui nas cores da Academia Nevermore pra falar com vocês sobre Vandinha. Sim, nessa quarta-feira finalmente estreou o seriado, sim, que pra mim era um dos seriados mais esperados do ano, que é o novo seriado live-action da família Adams, dessa vez dirigido por Tim Burton, realizando o sonho de toda uma geração de trevosos, tá certo? Porque quem vivia os anos 90 até hoje vivia com o sonho de Tim Burton dirigindo um filme, uma série, qualquer coisa, da família Adams, e finalmente temos aí o sonho realizado, minha gente, a emoção é grande, tá certo? Mas então, o que é Vandinha, o que é esse seriado? Como o nome já diz, o foco dessa série não é a família Adams em si, mas a filha mais velha da família, a filha mais velha de Gomes e Mortícia, Vandinha, ou Wednesday, como vocês preferirem chamá-la, tá certo? E nessa série de oito episódios, tá? Pelo menos na nossa primeira temporada, a gente tem oito episódios de 45 minutos, a gente acompanha as aventuras e principalmente as desventuras de Vandinha Adams na Academia Nevermore, ou Academia Nunca Mais, como vocês preferirem chamar, que é um internato para adolescentes excluídos. A série começa mostrando Vandinha na sua última escola, a Nancy Reagan High School, quando ela ataca o time de polo aquático da escola com piranhas na piscina, depois de eles fazerem bullying com o irmão dela, para se vingar, ela ataca eles e acaba sendo expulsa do colégio por tentativa de homicídio. Coisa básica. E por isso, sem ter outras opções de onde colocar Vandinha para estudar, Gomes e Mortícia desceram em Butaela na Academia Nevermore, que foi onde eles estudaram o ensino médio, onde eles fizeram o ensino médio, o High School, e onde eles se conheceram e se apaixonaram. Então, para eles, é um lugar mágico, que eles têm que fazer um lugar onde eles viveram os melhores anos da vida deles, mas que não é um lugar para qual Vandinha quer ir de jeito maneira, porque ela já não é muito fã do sistema normal de ensino, ela é aquela garota contra a corrente, contra a cultura que a gente estava acostumada a ver na família dos anos 90, só que agora, pós-puberdade, adolescente, ou seja, mais chata do que nunca. E ela é forçada para a academia e para os pais, ela fica revoltada com isso, porque ela não quer ir, ela já está planejando fugir, porque além de ser um internato, lá ela vai ter que fazer uma das coisas que ela mais odeia na vida, que é socializar. Primeiro, já começando com o fato que ela tem uma colega de quarto, uma roommate, que é a Enid Sinclair, uma jovem lobisomem que não consegue se transformar e que é tudo o que Vandinha não é. Enid é extrovertida, simpática, super feliz, ela parece um arco-íris em forma de pessoa, ela socializa com todo mundo, ela gosta de fofoca, ela está sempre sorrindo, sempre alegre, nunca tem dia ruim com ela, ou seja, ela é tudo o que o Enid Sinclair, que Vandinha, detesta. Mas apesar de toda vontade de fugir da escola, Vandinha acaba resolvendo ficar lá, quando começam a acontecer uma série de assassinatos na cidade e ela começa a se interessar e descobrir o porquê esses assassinatos estão acontecendo depois que ela acaba sendo testemunha de um dos assassinatos por acidente. Mas antes de começar a falar da série, deixa eu explicar um pouquinho o universo da série, esse universo é um pouco diferente dos universos que a gente conhece, de família Adams, normal, porque no seriado, no sitcom, era um subúrbio normal e só os Adams que eram diferentes, excêntricos, era a diferença deles, eles não eram seres sobrenaturales, eles só eram excêntricos. Nos filmes dos anos 90 se adiciona um elemento a mais de fantasia e magia à série e agora a gente vai totalmente para o lado da fantasia, é um serial de fantasia, porque nesse universo que se passa a série existem os seres humanos normais, os normies, que são basicamente os trouxas de Harry Potter e existem os excluídos, que são os seres mágicos e os seres diferentões, com habilidades especiais, como lobisomens, vampiros, sereias, górgoras e os Adams, porque os Adams têm várias criaturas diferentes na árvore genealógica, mas no caso de Vandinha ela tem visões, assim como Mortícia tinha, ela tem visões do passado e do futuro, quando ela toca algumas coisas ela é sensitiva, só que ela começou recentemente a ter essas visões e ela ainda não tem controle sobre esse poder. Então além de ter que lidar com vida acadêmica, vida social de adolescente, assassinatos, ela também tem que lidar com poderes mágicos. Esses são basicamente problemas de família, não vamos esquecer problemas de família, são cinco coisas assim no prato de Vandinha Adams nesse seriado. Eu gostei muito desse enredo e é uma combinação muito boa do camp dos filmes da família Adams, do família Adams original e do família Adams Family Values, tá certo? Os valores de família, se não me lembra que foi o Família Adams 1 e 2. A gente não fala do Família Adams do Retorno nem da série Os Novos Adams, tá certo? Tipo, a gente esquece que aquilo ali existiu, aquilo ali foi um delírio coletivo do final dos anos 90, não existiu. O bug do Millennium apagou. E com os filmes de Scooby-Doo dos anos 2000, se você gosta de Família Adams e os live actions de Scooby-Doo dos anos 2000 com Sarah Mitchell Gellar, Vandinha é basicamente o casamento perfeito dessas duas obras e tem um quentinho no coração por isso que eu adorei, porque eu adoro esse tipo de seriado campy, divertido, é um tipo de comédia que eu sinto falta hoje em dia, especialmente sendo voltada pra jovens, pra adolescentes. E apesar da protagonista da série ser Vandinha Adams, uma personagem que é macabra, gótica, trevosa e tudo isso, o seriado é colorido, é um seriado vibrante, é um seriado alegre e divertido, diferente de 99,99% de todas as obras de fantasia pra adolescentes que saíram na última década basicamente, que é Riverdale, Sabrina, Fate e a saga Winx, tudo extremamente neutro, sem graça, sem cor. E quando eu digo cor, eu não quero dizer ser colorido como desanimado, mas a paleta de cor do seriado, os tons do filtro que usada, seriam extremamente escuros, enquanto Vandinha não. É um seriado que é colorido, que é alegre, que realmente, pra mim, eles não são perfeitos de família Adams e Scooby-Doo, por você juntar os dois, o que sai é Vandinha, e eu gostei inclusive porque alguns dos efeitos especiais, especialmente do monstro principal da história desse seriado, não são os mais ricos, digamos assim, deixaram assim, é meio mal acabadinho e lembra muito os efeitos dos filmes de Scooby-Doo no começo dos anos 2000, do melhor jeito possível, do melhor pior jeito possível, sabe? E é um seriado que é feito tanto pros fãs da família Adams, pra galera que cresceu com a família Adams dos anos 90 ou dos anos 60, quanto pros fãs novos, pra essa geração nova que não cresceu com a família Adams, que assistiu uma vez perdida porque os pais malucos botaram pra assistir, é uma nova atualização da família Adams, tá certo, eu gostei muito e assim, uma das coisas que eu mais gostei na série, que eu mais, que puxa, ainda bem que não erraram a mão nisso, foi o fato que apesar de ter alguns momentos de romance, porque são adolescentes trancados juntos na escola, pelo amor de Deus, é claro que vai acontecer alguma coisa, não existe hipersexualização dos personagens em momento nenhum, nenhum dos personagens, mesmo as sereias, elas não andam com roupas sexualizadas, a maior parte do tempo tá todo mundo usando o uniforme da escola, e quando não tá, são roupas de adolescentes normais, que a gente vê em adolescente do TikTok, sabe, o trabalho de figurino foi excelente, inclusive foi a maravilhosa da Colleen Atwood que fez o figurino, que ela já é parceira de Tim Burton desde os anos 90, ela trabalha com ele desde Edward Mãos Tesoura, fez vários filmes com ele já, inclusive o A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça, com o qual Christina Reed está, porque Christina Reed, nossa Vandinha original, está nesse seriado também, tá certo? Ela faz uma participação com Marilyn Thornhill, que é a diretora do dormitório de Vandinha A diretora, ela é a monitora do dormitório de Vandinha, sabe? E assim, ver Christina Reed voltando ali, no seriado de Vandinha, foi muito fofo, foi muito gostoso, eu adorei, e Christina Reed é sempre um deleite de se ter na tela. Mas eu gostei muito da série, e gostei muito do elenco escolhido, tipo, gostei dos atores que fizeram os adolescentes, gostei dos atores que fizeram os adultos, Gwendolyn Christie maravilhosa como diretora Owen, mas assim, eu tenho que tirar o chapéu realmente, é pra Jenna Ortega como Vandinha Adams, porque ela encarnou o personagem incrivelmente, e a gente sabe que fazer Vandinha Adams depois de Christina Reed é um desafio incrível, porque assim, hoje em dia a gente não consegue pensar em Vandinha Adams sem pensar na versão de Christina Reed dos anos 90, e foi um desafio muito grande pra Jenna entrar nesse personagem, sem ser uma cópia de Christina Reed, e ela conseguiu fazer isso muito bem, ela conseguiu criar a sua versão de Vandinha, que é uma personagem própria desses tempos modernos da gente, mas também é uma perfeita evolução da Vandinha que a gente vê com 10, 12 anos nos filmes dos anos 90, tipo, você consegue ver aquela Vandinha se tornando essa Vandinha de hoje em dia, sabe? Foi um trabalho muito bem feito de roteiro, de fazer o roteiro dela ser sarcástica e ser rude como Vandinha é, de ser seca, sem ela se tornar só uma adolescente pentelha, sabe? Ela ainda tem aquela alma de Vandinha, e o trabalho de Jenna de atuação, porque ela fica assim, sem reações, sem expressões como era a Vandinha dos anos 90, e ela fez um trabalho incrível, o modo como ela faz o olhar, inclusive uma coisa que ela e Tim Burton acabaram resolvendo botar como uma das assinaturas de Vandinha nesse realidade foi usar o olhar de Kubrick, que é o olhar de você, o personagem fica olhando pela sobrancelha, na altura de sobrancelha, então o rosto um pouco mais abaixado, encarando assim, na altura de sobrancelha, o olho em vez de ir direto de frente, que é um olhar mais macabro, assim, que Stanley Kubrick usava muito nos filmes dele, e isso foi uma coisa que eles resolveram usar pra Vandinha, que funcionou muito bem, o fato dela mal piscada, ela não encarar as pessoas no rosto, normalmente o olho dela fica passeando, porque ela não liga pras pessoas, tudo isso eu gostei muito, eu achei muito, muito bem feito, Jenna Ortega tá de parabéns. Eu também quero deixar, assim, uma salva de palmas pra Catherine Zeta-Jones e o Luiz Guzman, que fizeram Mortícia e Gomes Adams, eles ficaram maravilhosos, eles têm pouco tempo de cena, porque eles realmente são mais coadjuvantes do que protagonistas de verdade na história, mas o pouco que eu vi, eu gostei muito deles, especialmente Luiz Guzman com o Gomes, eu acho que foi o Gomes mais próximo dos quadrinhos que a gente teve até agora, porque assim, apesar de eu armar o Gomes de Raul Júlia, o Gomes de Raul Júlia ele é muito suave, muito encantador, enquanto o Gomes dos quadrinhos ele é mais, eu não quero dizer normal, mas mais pai, sabe? Ele não é tão galã quanto o Raul Júlia, ele é mais um pai normal, assim, mas os dois, eu adorei. Eu adorei o arco de Mortícia com Vandinha, dela se entendendo da relação mãe e filha, ali eu gostei bastante disso. E a série como um todo eu gostei, apesar do final parecer um pouco corrido, assim, ainda assim eu gostei, eu gostei do suspense que se teve, das idas e vindas do mistério para chegar no final, eu gostei das referências, tem muito easter egg, muito easter egg legal nessa série, easter egg de literatura gótica, com o Edgar Allan Poe e Mary Shelley, assim, muitos estregos de Allan Poe, sério. Inclusive os barcos da Copa Poe, um deleite, porque assim, antes mesmo de ver os nomes eu sabia quais eram os contos que eles eram inspirados só de ver e eu achei maravilhoso. Os nerds literários vão amar esses pequenos detalhezinhos. Tem referências a obras passadas de Burton, inclusive, uma referência óbvia, é na Copa Poe também, os uniformes do time das Black Cats, que é o time de Vandinha e Enid, referencia claramente a homenageia uniforme da mulher gato de Batman O Retorno, que foi dirigido por Burton, a mulher gato Michelle Pfeiffer. E eu achei isso muito legal, eu amo aquele filme, eu amo aquele figurino, então. E eu gostei também muito da mensagem de que eles usaram de os excluídos, das pessoas sobrenaturais. Seria uma clara referência, uma clara analogia a minorias e como as minorias são tratadas no mundo real, de terem seu passado apagado, de fazer o whitewashing da história, de, tipo, ah, os brancos pãozinhos, especialmente a questão de tendo os peregrinos na série, que é até uma referência a Familiar, a Family Values, com a peça que Vandinha faz no acampamento de férias, sobre o dia de São de Graças. Tem toda essa série de coisas assim, que faz uma crítica social bem legal, usando esse background de fantasias para se apoiar. Como um todo, foi um seriado muito bem dirigido, muito bem escrito, que eu gostei bastante. E aí, estou aqui agora torcendo para a segunda temporada. Inclusive, eu adoraria ver outros atores que fizeram parte da Familiar dos anos 90, fazendo participações especiais. Imagina, minha gente, Angelica Hills, estão aparecendo na segunda temporada, como a mãe de Mortícia Adams. Eu acho que eu morria, eu morria se eu tivesse Angelica Hills, como a vovó Frumpy, mãe de Mortícia, e a avó de Vandinha, tipo, seria, ah, perfeito demais. Mas é isso, criaturinhas, o final da história é que eu, como fã da Familiar Adams, que tem até um funko de Mortícia que está aqui em cima, que está fora de frame, mas ele está aqui em cima, como um grande fã de Familiar Adams, pessoa que cresceu, tendo Mortícia Adams como sua inspiração de estilo na vida inteira, e Vandinha Adams como basicamente sua inspiração de personalidade a vida inteira. Eu amei o seriado, eu gostei bastante, e já quero mais, já quero segunda temporada, terceira, quarta, quinta, eu gostei, tá certo? Eu gostei demais de como foi feito, o Tim Burton não me decepcionou, e eu estou feliz com isso, porque, vemos e convenhamos, os últimos filmes deles não foram tão bons assim. Mas é isso, gente, eu quero saber agora de vocês, o que vocês acharam de Vandinha, vocês gostaram, vocês não gostaram, me conta aqui nos comentários, me conta aqui, se você gostou do vídeo, dá aquele joinha, compartilha nas suas redes sociais, me segue aqui no canal e me segue nas minhas redes sociais também, porque eu estou no Instagram, no TikTok, no Twitter, que está para morrer ou não morrer, e também estou no cu, abri o cu também, como todo mundo, porque, né, eu não podia ficar de fora dessa piada, então, os links de todas as minhas redes sociais estão aqui na caixa que são do vídeo, e eu vejo vocês no próximo vídeo, tá? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho